Como negar o Conectivo E no Raciocínio Lógico? Se tu não sabe, fica aqui para aprender. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar Raciocínio Lógico nos concursos. E nesse vídeo, vamos aprender a negar o E de uma forma rápida, simples e muito eficiente. Mas antes da gente começar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui para você nos ajudar e também ter acesso a mais conteúdos como esse. Vamos lá, galera. Como negar o Conectivo E? Como é que eu faço isso, Renato? Olha para cá. Muito simples aqui no método MPP, que é o meu método de ensino, método matemática para passar. Com o método MPP, basta seguir isso. Para negar o E, você troca pelo OU e faz nenê. O que é faz nenê? Você vai negar todo mundo. Como assim? Olha o exemplo. Vou à praia e faz calor. Como é que eu nego isso? Primeira coisa que você deve fazer é mudar para o OU. Depois você faz nenê. O que é faz nenê? Ó, vou negar todo mundo. Vou à praia, vai ficar não vou à praia. Ou faz calor, vai ficar não faz calor. Não vou à praia ou não faz calor. É só fazer isso. Tá bom, Renato. Muda para o OU e faz nenê. Mas na prova, na prova não cai assim. Cara, cai sim. Mas eu não consigo interpretar. Então, você precisa dos três pilares do método MPP. O primeiro é onde você aprende a interpretar, que é sublinhar para interpretar. Vamos lá? Considere a seguinte afirmação. Hoje está chovendo e vou sair. A negação lógica dessa sentença é, cara, você estuda pelo método tradicional e não sabe nem por onde começar. Por quê? Tu viu um monte de teoria e o cara não te ensinou a interpretar, que é o mais importante. Agora anota aí. Sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que é importante. Tô numa prova de raciocínio lógico. Ó, considera a seguinte afirmação. Hoje está chovendo e vou sair. Tem o conectivo e eu vou separar. E tem algumas palavras-chave que eu ensino dentro do meu curso, que é o quê? Negação lógica. Beleza? Então, galera, você sublinha e agora volta para interpretar a negação do E. Só no que tu sublinhou. Então, o problema é de quê? Negação do E. Interpretei. Isso que eu acabei de te ensinar, nós chamamos no nosso método de método dos 50. Sublinhar para interpretar, que é aqui onde você aprende a interpretar. É a negação do E. Isso, tá? Negação do E. Interpretei. Aí agora, caramba, como é que eu resolvo? Aí entra o segundo pilar, que é para resolver. Isso nós chamamos de técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Segundo pilar, como é que você faz? Acabou de aprender, ó. Troca pelo OU. E faz nenê. Tá vendo? Todo um processinho para você não errar mais. Show de bola? Então, como é que você vai fazer isso aqui? De cara, você vai tirar o E e vai colocar o OU para tudo. Olha para as opções e vê qual delas tem o OU. Tem na letra B e na letra C. Logo, a letra A está fora e a letra D está fora. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou negar todo mundo. Hoje está chovendo. Vai ficar hoje. Não está chovendo. Eu sei que nesse momento você até botou a resposta aí nos comentários, né? Já joga aí. OU vou sair. Vai ficar não vou sair. Então, como é que fica a negação disso? Hoje não está chovendo ou não vou sair. Qual gabarito? Letra B. Na real, aqui está até o conectivo OU. Eu não tinha visto. Nem poderia ser a resposta, né? Então, gabarito é a letra B de bola. Não pode ser a letra C, não. Tá? Então, só de trocar pelo OU já resolveria. Show de bola? Gostou? Quer aprender mais? O grande problema aqui da negação é porque no curso que você fez, provavelmente, o professor te deu um monte de tabela falando de negação equivalente. A negação equivalente é isso. E também existe equivalência e tu não sabe. Tu não sabe como interpretar. Mas com esse método aqui tu consegue. E se tu gostou, cara, já deixa o teu like aí. E se você quer ter acesso ao meu curso de raciocínio lógico completo do básico ao avançado, eu coloquei aqui nos comentários. Tá nos comentários fixado o link do meu curso. Vem que hoje ele tá com mega desconto por tempo limitado. Não perde tempo. Vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada. E ó, se tu chegou aqui até o final, cara, comenta. Neguei. Comenta aí. Neguei que eu vou saber que você chegou aqui até o final. E eu vou ficar amarradão de saber que eu te ensinei. Valeu? Tamo junto. Já deixa o teu like. Até uma próxima aula. Valeu.